E com isto, João... Johnny Blais! Vamos embora! Deixa o sol entrar na tua vida De noite a lua é quem mais brilha Na rua Desapareceu o frio Chegou a lua E a escuridão invadiu Do lado mais sombrio Saíram os bichos Do lado mais lucidio É que nós vimos isso Sou como o mar bravo e requiete Se queres falar Eu estou aberto Entre o sol e a lua Qual é o lado mais certo? O lado mais certo O lado mais certo O lado mais certo Brubão! Entre o sol e a lua A trilhar o caminho Caracol de dia À noite como um princesinho Antenas ligadas Borboletas Invadem os campos São contos de fada À noite brilham pirilamos Quantos motivos precisas Para encarar factos Que tu já sabes Andamos no ritmo Que a vida nos traz A trilhar o caminho Que importa lá Entre os astros Sem gravidade Deixem-se flutuar Sintam o vosso ar Com energia solar Abrilhar a lua Deixa o sol entrar na tua vida Deixa De noite a lua é quem mais brilha Na-na-na-na-na-na-na-na-rua Deixa o sol entrar na tua vida De noite a lua é quem mais brilha Obrigado Obrigado Johnny